Agora sim, tá aí o que a gente queria, bola rolando na Arena das Dunas, tá valendo a rodada 2 pra América Itabaiana nessa Copa do Nordeste Aí o Itabaiana, ó, recuperando pela primeira vez e já vai pro ataque, a bola sobra na entrada da área, tentativa do chute Aí agora é o tremendão pro ataque, ó, na velocidade, vem pelo meio, chutou de fora Um golaço do Itabaiana Matheus, camisa número 11 Eu falei, ó, o tremendão vai puxando um bom contra-ataque Gol do Itabaiana Chutes, camisa 19 Mais um golaço do tremendão e mais um gol construído em contra-ataque veloz Dessa vez, chutes, camisa 19 Finalizando, Souza, camisa número 8 Aos 23, 23 minutos do segundo tempo De pênalti, com tranquilidade, do jeito que ele sabe A direita do goleiro, jogando pro fundo das redes Souza, o capitão número 8, segundo gol dele na Copa do Nordeste E lá, vamos nós, bola rolando no Rei Pelé, começa a CRB em Fortaleza, segunda rodada na Copa do Nordeste 2024 Se anulou do Rei Pelé, Léo Pereira, avança pela esquerda, cruza o Anselmo Ramon Gol, 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 gol Gol, 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 gol do CRB 50 minutos vai acabar, acabou, finalizando o jogo, finalizando o Estadio Rei Pelé Música 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 Música